Eu sei, cada dia é um dia, os dias não saem iguais Ontem adorei, a nossa fantasia, hoje eu quero com minha aripia, nunca quero estar em ás Só você pra me aturrar, corpo cheio, dedo surrar Minha doença solta o curras, no meu sonho eu só te vejo no ar Aí beija só um corte, abraça-me só um corte, rebola-me como só um corte A muté é na vólingua Me toca só já não fala, me toca só já não fala Minha anadie solta o gelo, solta o gelo Me toca só já não fala, me toca só já não fala A provação já não fala, já não fala Toca só já não fala, provação já não fala Ver-te molhado é minha intenção, quero te morder não me deixas na mão Quero escolher rosa fazer o coração, tua xuxa não é xuxa mais do que mamã Sou você pra me aturar, corpo cheio de doçura Minha doença solta o curras, no meu sonho eu só te vejo no ar Minha doença solta o curras, no meu sonho eu só te vejo no ar Aí beija só um corte, abraça-me só um corte, rebola-me como só um corte A muté é na vólingua Me toca só já não fala, me toca só já não fala Minha anadie solta o gelo, solta o gelo Me toca só já não fala, me toca só já não fala Prova só já não fala, já não fala Toca só já não fala, provação já não fala Já não Da paixão de cross Já não fala, já não fala Sim, sim, be polite